E aí, bora jogar bolinha de guxa? Opa, velho, nem dá, não tá sem bolinha, velho. É, vocês aí, é tudo ruim, por isso que não tem bolinha. Rui o quê, pô? Uma bolinha só ganhando todas as suas bolinhas? Duvido, louco. Pois então me dá só uma bolinha só, velho, pra você ver o que eu faço com você. Uai, mano, joga uma pra mim também. Ô, louco, vocês não dão nem pro cheiro, mas eu vou dar uma pra cada um. Toma aí, Bahia. Toma aí, Carioca. Se liga, a gente vai jogar triângulo, pode parar? O que você quiser tá bom, velho. Demorou, mané. Então eu vou fazer o triângulo e colocar as bolinhas. Aí a gente começa. Pronto, esqueça. Bora, meu filho, você não vai jogar não, velho. Sim, vai me bater. Aí, na moral, fala baixo comigo, pô. Aí, Carioca. Você tá cheio de brincadeira, né, Braio? Ué, você não falou pra falar baixo com você? Eu começo, hein? Caraca, esse jogo deu quatro bolinhas, pô. É. Não vê que esse jogo vai acabar rápido. Já que vai ser rápido, coloca todas as bolinhas lá, velho. E a gente vai perder as bolinhas todas suas mesmo, negão. Tá bom então. Coloca todas as bolinhas. Minha vez, ô, negão. Eu sou barril demais, velho. Se ele acertou, eu também acerto, mané. Tá porra, mané. Acertei um monte, pô. Ah, não, tipo, minha vez. Ah, filho, mano. Entendei. Qual é, pô? Se eu errou uma dessa, mané. Não vou errar não, hein. Tá bom, mané. Acertei um monte, pô. Até arraia o braço, mané. Minha vez de novo, negão. Suja, filho. Suja. Ô, meu pai. Eu quero ver não acertar, velho. Qual é, Bahia? Bota pra ele, pô. É nenhuma, viu, negão? Não falei que eu acerto, pô. Ah, eu sou Bahia demais, velho. Limpos, filho. Limpos. Limpos, filho. Outro limps. Não vou errar, não. Ah, velho. Não é possível, velho. Minha vez, pô. Quero saber de nada. Acerta, negão. Acerta, negão. Qual é, pô? Eu erro uma. Falei que não é nenhuma, pô. Falei, pô. Aí, Brian. Bolinha que você emprestou, pô. Valeu, hein. Aí, meu pai. Valeu pela bolinha, viu? E aí, pô. Vou rogar mais um, bó. Eu vou pegar o beco, pivete. É nenhuma. Qual é, pô? Eu tenho que ir pra casa. Tá mó tarde, pô. Ah, meu. Não segue. E aí, pô. Me segue no Instagram. Tá buscando. Vai lá, arroba o Brian. Segue no canal do YouTube também. Tchau, 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 tchau.